Olá a todos! Estava a fazer um vídeo interessante com eu, por causa da internet. Olá a todos, o meu nome é Yolanda Menino e eu sou a mãe do bebê Santiago que foi roubado com 5 dias pelos serviços sociais ingleses para o crime de adoção forçada. Um crime onde estão várias pessoas a receber dinheiro, nomeadamente pessoas que infelizmente não conseguem engravidar e desejam ter um filho e não questionam de onde os bebês vêm. Como tal, é já reportado, por exemplo, isto já é recriado nas telenovelas portuguesas. Ou então, mantidas as crianças em instituições onde, por exemplo, são importantes cargos do governo que são, por exemplo, os donos destas instituições. Como uma forma de me ajudar, não sei se vocês já a conhecem ou não, eu desenvolvi a marca I Love Santiago. Esta marca está presente numa página do Facebook e, portanto, vocês ao escreverem I Love Santiago encontram a página facilmente. Nesta página estão alguns artigos disponíveis que eu costurei. Várias pessoas me enviam uma mensagem a dizer Lamento muito a crueldade que vos fizeram Lamento muito, não sei o que posso fazer, como para ajudar Eu, portanto, uma das formas que vocês, que eu vos posso comunicar, que me podem ajudar é adquirindo os meus artigos na página I Love Santiago Espero que gostem, espero que não sejam obrigados a comprar de forma a que me ajudem. Se quiserem contribuir com um simples donativo, por não gostarem daquilo que eu faço ou por não acharem de todo necessário, façam um donativo se assim desejarem. Se gostarem daquilo que eu faço, que até à data têm tido um bom feedback por parte das pessoas, gostam dos tecidos, gostam da qualidade do material que faço, pelo menos é para isso que eu tenho trabalhado, procurado investir em aprender para fazer trabalhos com qualidade e, portanto, se vos tutarem, enviem-me uma mensagem privada e trocamos moradas e eu envio-vos todo o material por correio registrado. Fiz, há dois dias, Dana Silveira, para quando acessórios de cabelo para menina? Acessórios de cabelo, digamos, lacinhos, provavelmente. É uma boa ideia, obrigada pela ideia, pela sugestão, vou tomar nota e por que não fazer? Obrigada, Dana. Há cerca de dois dias, eu acho, partilhei com vocês que fiz uma mochila, foi a minha primeira tentativa de fazer uma mochila. A mochila tem qualidade, a mochila tem bom material, tem material, portanto, para além de ter uma boa qualidade de prescinta, para além de ter os ilhós, portanto, o material é bom. Tive uma própria costureira, onde eu vou buscar material, a costureira mostrei-lhe ela para ter críticas positivas ou negativas e ela adorou o trabalho, disse que o trabalho estava muito bem feito e, portanto, o feedback é bom. No entanto, nada adianta se vocês não comprarem as coisas e, portanto, se não as adquirirem. E, portanto, faço aqui a publicidade. Se gostarem do material, se quiserem adquirir, procurem na página do Facebook, I Love Santiago. Então, na minha própria página, aqui, está a publicidade à página, I Love Santiago. E, portanto, existe uma partezinha da página onde diz shop ou, então, existe em cima um botãozinho em cima, em vez de dizer mensagem, diz clique agora ou compra agora e, portanto, cliquem aí e, portanto, verifiquem os artigos que eu tenho ou no álbum das fotografias verifiquem os artigos que eu lá tenho e, portanto, tenho aqui, por exemplo, a mochila. Esta mochila foi a mochila que eu fiz. Esta mochila foi a primeira mochila que eu fiz. Portanto, como vocês podem ver, tem a precinta azul, tem as alças. As alças são almofadadas. Tive o cuidado de fazer alças almofadadas e, portanto, são ajustáveis ao tamanho que vocês pretenderem. Esta, como foi a primeira mochila que eu fiz, portanto, não tinha ainda bem qual era a percepção do tamanho. Portanto, é um bom tamanho para pôr, por exemplo, um computador, para terem o vosso computador ou até mesmo no dia-a-dia para vocês irem aos sítios onde precisam, ou ao banco, às compras, ou então para as vossas filhotas, para irem para a escola. É uma mala bonita, até para uma menina, por exemplo, de 14 anos, que vai para a escola. Para os meninos pequeninos já acredito que seja um bocadinho maior. Mas, por exemplo, eu julgo que dá para meninas e até para vocês senhoras. A mochila tem a etiqueta I Love Santiago e a etiqueta também feita por mim. Por dentro, portanto, tem esta mola de ímã e, por dentro, vocês podem verificar que tem este feixo aqui, está à mesma, o feixo está protegido pelo ímã. Portanto, mesmo à traseira, portanto, se tentarem abrir o ímã, vocês vão verificar que alguém está a mexer. Às vezes, feixos por fora é um bocado mais complicado. Mas, portanto, o feixo, quando o feixo, vocês podem verificar. Portanto, tem toda esta, tem a profundidade até aqui, à napa e, portanto, tem toda esta profundidade. O forro é vermelho e, portanto, é um bom bolso para vocês colocarem o telemóvel, as coisas que vocês precisam mais à mão, que nós sabemos que é bem complicado, muitas das vezes, encontrar as coisas dentro de uma mala de senhora. Por dentro, por dentro eu não pus nenhum bolso, porque já tinha à frente, numa outra mochila que faça, posso pôr o bolso por dentro. Portanto, não tendo, é um bom espaço, por exemplo, a pôr o computador ou outras coisas que vocês entendam. Obrigada, Dana, é bonita, obrigada. Portanto, este decido, posso-vos dizer, este decido, não sei se vocês conhecem a marca Cadkiston, é uma marca inglesa, que está bastante generalizada a nível mundial. Eu julgo que já existem algumas lojas em Portugal não da Cadkiston, mas que revendem os materiais dela, algumas das mochilas dela. Então, este decido, portanto, é 100% algodão e é de tecido oficial da Cadkiston. Isto aqui embaixo é napa, napa, portanto, pele falsa, não gosto de trabalhar com peles, sou amiga dos animais e não gosto de trabalhar com peles. Um cordão, um cordão extremamente simples, os ilhosos e pronto, é a mala a fechar. Portanto, basta dar um laço, não é? Obviamente uma coisa muito simples e, portanto, fecha e tem a mala pronta para ir. De momento, esta mala está, então, disponível. A mala está, então, disponível de momento. Farei... Obrigado, Carmen. Um bom produto, bem feito, com bons acabamentos. Pelo menos a costureira que viu o material e gostou, disse mesmo profissional. Portanto, estou orgulhosa dos acabamentos. Faço sempre sem fazer costuras à amostra. Julgo que um bom trabalho é... Um bom trabalho, julgo que é sem as costuras à amostra, mas isso fica ao entender de cada um. Então, eu gosto de fazer sem costuras à amostra e julgo que aqui também podem verificar que está tudo perfeitinho. Portanto, podem segurar na precinta à amostra, podem segurar nas alças. Portanto, está tudo feito de forma a que aguente peso, não é? Bem, pronto. Em termos de enchimento, julgo que numa próxima não vou pôr este enchimento, mas está uma boa mala. Por exemplo, para um computador, está bem forte, está um bom enchimento. Portanto, julgo que está uma boa mala. Portanto, todos os meus artigos são em troca de um donativo mínimo. E, portanto, mandem-me uma mensagem verbal se estiverem interessados. Neste momento, estou a fazer também uma outra coisa, um bocadinho mais... Comecei a aprender uma outra técnica, que é o bordar à máquina. Portanto, as máquinas, as bordadeiras, são máquinas muito caras. E eu queria aprender a fazer alguns bordados. E, portanto, tenho testado a fazer. Cada vez vai sendo sempre melhor. E, portanto, existem aqui algumas novidades que eu, em breve, vou-vos mostrar. Posso-vos só mostrar um bocadinho, porque o trabalho resultado final ainda não está. Mas, portanto, posso-vos mostrar que esta é uma. I love Santiago. E esta é outra. Portanto, é só um bocadinho, uma pequena amostra do que estou a fazer. O trabalho ainda não está feito. Portanto, todos os trabalhos que faço apenas e unicamente têm valor. Se vocês também o valorizarem. Se vocês gostarem daquilo que eu faço e me ajudarem a continuar. Portanto, desta forma, pessoal, já sabem. I love Santiago é uma marca de persistência. É uma marca que vai registrando a minha luta diária. É uma marca que procura, antes de mais, mostrar a outras mães que não estão sozinhas. E, antes de mais, também é uma marca que tem como objetivo uma maior exposição, se é possível. mas uma verdadeira exposição, tomar todo o caso a largas instâncias, digamos assim. E, portanto, não só fazer com que o caso não morra, como a própria mãe não perca esperança. Tenho, acredito, acredito que sou ajudada. Acredito que há as mesmas coisas, às vezes nós não percebendo. Um dia mais tarde, vamos perceber o porquê. E acredito, de certa forma, quase que cegamente, que o Santiago um dia voltará para os meus braços. Não sei a data, não sei quanto tempo, não sei de que forma, nem quem me o vai trazer. Mas tenho que ter fé nisso. E, por isso, eu vos peço, ajudem-me a continuar nesta luta. Porque sem vocês desse lado nada disto tem sentido. Os meus pais apoiam-me, mas eu sempre fui independente, quero continuar a ser independente. E, por isso, apostei no desenvolvimento desta marca. Se existirem propostas em termos de parcerias, façam uma proposta, estejam à vontade. Se quiserem revender os meus produtos, melhor ainda. Se quiserem publicitar os meus produtos nas vossas páginas, agradeço também. Todas as propostas são bem-vindas. O que eu quero é continuar a desenvolver a minha marca para irmos mais além. Pessoal de design, pessoal de informática, pessoal que tenha conhecimentos em como desenvolver marcas. Se puderem contribuir de alguma forma com o vosso conhecimento, são muito bem-vindos. Até porque todo o meu processo de conhecimento, de estudos, foi na área da saúde. E, portanto, nunca me vi em costuras, nem nunca me vi a vender absolutamente nada. E, portanto, a única coisa que estava habituada era mesmo só a vender-me a mim própria numa entrevista. E, muitas das vezes, nunca nos valorizamos como realmente devemos. O Santiago veio me mostrar que não podemos perder a fé e um dia talvez perceba tudo o porquê que aconteceu. Acho que já estou a falar bastante, já me estou a prolongar. Portanto, pessoal, já sabem, se quiserem ajudar, se quiserem ajudar numa causa no desenvolvimento desta marca, são bem-vindos. E eu agradeço imenso. Obrigada e uma boa tarde.